A gente acabou de chegar aqui na cidade de Girassol, distrito de Girassol, na cidade de Cocalzinho, aqui nas margens da BR-070, acompanhando o trabalho incessante da Polícia Rodoviária Federal, essa barreira que já está aqui há alguns dias. Todos os veículos, motos, veículos de grande porte que passam por aqui, continuam sendo vistoriados, abordados. É uma checagem muito importante para saber de qualquer pista, qualquer vestígio, de uma possível tentativa de Lázaro de sair da região, podendo tentar uma carona, podendo ameaçar alguém dentro desses carros, podendo tentar estar saindo da região desta forma. Hoje a gente percebeu que na chegada da cidade, a outra barreira da polícia militar, que costumava ficar montada, ela já não está funcionando mais aqui nesse perímetro. Ela pode ter sido estendida para outras regiões, porque desde ontem a polícia não confirma oficialmente, o comando dessa força-tarefa não confirma oficialmente. Mas o que a gente percebe é que esse perímetro, inicialmente de 10 quilômetros quadrados aqui da região, ele teria aumentado um pouco. Falou-se aí até 50 quilômetros, mantendo essa zona quente, essa área quente aqui na região do distrito de Girassol, mas a gente percebe que a polícia tem estendido esse trabalho. A gente não vê aquela concentração aqui na base, a poucos quilômetros de onde eu estou agora. A gente vê que eles estão realmente atingindo áreas mais distantes. Além da área de mata, área das propriedades rurais, de chacras, também possivelmente em áreas residenciais. Ontem, Marcelo, eu andei muito aqui dentro da cidade, a gente percebe todo mundo com portas fechadas, as pessoas não andam pelas ruas. Quem lida com turismo não está mais recebendo aquele visitante que vinha no final de semana. Então está todo mundo muito reservado, está todo mundo muito quieto. E para a região de Águas Lindas, que é a menos de 10 quilômetros deste ponto aqui onde eu estou, houve ontem um boato, é claro, a polícia está investigando, houve também, circulou por aí imagens de um homem andando pelas ruas de Águas Lindas e que, por ser imagens de circuito, estar à noite, algumas pessoas acharam que poderia se tratar do Lázaro. A polícia ainda não confirmou, a polícia está analisando. E de ontem para hoje também surgiram outras imagens já de circuitos de propriedades na área rural, essas propriedades vizinhas, também de um homem já, durante a luz do dia, caminhando no meio da mata com uma mochila nas costas e que poderia também se tratar de Lázaro. Mas tudo isso tem que ser confirmado pela polícia. Podem ser curiosos, podem ser moradores da região se deslocando, pode ser algum curioso que a polícia até fala, não façam isso, não tentem participar de buscas. Só quem pode fazer isso, só quem deve fazer isso é a polícia, é aquele policial capacitado, treinado para isso. É claro que a gente já viu aí caçadores se oferecendo, oferecendo o conhecimento que eles têm de vida no mato, mas é diferente você passar o seu conhecimento ou você ir sozinho tentar buscar um criminoso perigoso como é o Lázaro. E a gente continua aqui, eu vou passar boa parte do dia aqui acompanhando esse trabalho de buscas, a gente vê menos movimento aqui nessa região das viaturas passando, eles estão realmente trabalhando em áreas um pouco mais distantes, Marcelo.